Está no ar os anos da bola desta quarta-feira, quarta-feira de estreia do Internacional na Copa do Brasil. Claro, será assunto, será pauta do nosso debate, mas antes de mais nada, já aciono Central Band do Esporte com João Batista Filho. Boa tarde, João. Tudo bem, boa tarde, Filipe. Boa tarde para todos que estamos assistindo, mas a notícia não é boa. A assessoria de imprensa do Grêmio confirma que o lateral direito Edilson, ele vai parar por um bom tempo. Teve ontem, no jogo treino contra a equipe do São Gabriel, uma lesão na panturrilha, lesão muscular. E o Edilson, que já se recuperava de uma artroscopia no joelho direito, acabou tendo esta lesão confirmada para, por no mínimo 15 dias, ficará fora dos gramados. O Edilson, que estava começando a voltar, começando a treinar com um grupo de jogadores, então é a má notícia. O Léo Moura e o Leonardo vão se revezar na ala direita do tricolor, porque o Edilson para por mais este tempo. Pois é, é um lado positivo, porque não tem relação com a cirurgia que ele fez no joelho, mas é uma lesão muscular, né? E aí está preocupando, porque é início de temporada, está voltando de cirurgia, sentiu a panturrilha e o Edilson. É, sabe o que eu acho que é natural esse tipo de lesão, oriundo do tempo que ele ficou parado, da volta. E pelo que eu notei, acho que até foi a atividade dele e o próprio jogador, deixa eu ver aqui para falar bonitinho, ele apressou um pouquinho, eu acho. Lembra o que o Renato mesmo disse aos microfones que o Edilson queria jogar, queria jogar contra o Vasco Fundo e ele é que freou a presença do Edilson, né? E é natural, o jogador quer voltar, o jogador quer jogar bola, porque a parada é ruim. O que eu vejo nesse ponto, né? É um problema, porque tu tem que aliar, tem que somar tudo, né? Do time ideal do Grêmio, que terminou muito bem a temporada, é Edilson, Wallace e Douglas. O Kahneman já está recuperado? Foi só uma gripe. Então, é óbvio que é um problema. Pedro Rocha também não está à disposição. Pedro Rocha, bem lembrado. O boletim médico divulgado ontem, Jael, teve uma entorce leve, mas é uma entorce no joelho, por isso foi preservado. Luan, tendinite no joelho esquerdo. Pedro Rocha, tendinite no tendão de Aquiles. Agora, Edilson, com uma lesão muscular na panturrilha. Douglas, rompeu o ligamento no joelho. Tem mais Beto da Silva, também lesionado, então já aumenta, né? Será que não justifica o Grêmio estar aí fazendo uma boa campanha no Campeonato Gaúcho, sendo exigido, correndo muito e está estourando lesão? E o Inter com, não sei se seria uma explicação, o Inter mais revezando e com cautela, faz uma má campanha, mas ninguém machucado? Eu acho que é pontual, eu acho que são coisas pontuais. O Edilson, a questão de ele vem de uma artroscopia, vem de uma cirurgia. O Beto veio agora, começando esse sim, outra preparação, sentindo. Acredito que cada jogador tenha o seu histórico. Acho que não há relação nas lesões. Talvez o Luan, sim. É esse que eu já havia falado isso ontem. É um jogador que tem que ser preservado. Pô, já imaginou, né, Daniel? Perdeu o Wallace, perdeu o Douglas e agora vai perder o Luan no meio de campo do Grêmio? Tem que poupar o Luan. Esse tem que ser preservado como o Jó é. Para Campeonato Gaúcho, perder a Liga, aí eu moro na conta do Reino. Claro que sim. Tranquilo, eu não vejo preocupação. É que eu estou olhando ali na frente, né? Eu estou olhando logo ali. É logo ali a Libertadores da América, né? É, mas ela é uma competição mais extensa, né? É logo ali, mas ela é uma competição mais extensa. Então dá tempo de recuperação. Eu só espero que não haja nenhuma injustiça e daqui a pouco tentar. Olha esse trabalho de preparação física do Grêmio. Não é por aí. É começo de temporada. Até porque a preparação física do Grêmio também foi forte ano passado, né? O Grêmio voava em campo, né? E não gerou nenhum tipo de problema. Uma mudança em relação ao ano passado. A metodologia de treinamento. Isso mudou. Perfeito. O Grêmio faz muito mais trabalhos coletivos com bola. Jogo treino já foram três nesse ano do que fez na largada do ano passado. Isso é fato. Mas é que isso é o risco que tu corre quando tu tem um calendário como o nosso. Não tem o que fazer, né? Mas é um número grande. Aí também tem um azar, né, o Felipe? Agora, a pena o Merenguete não está aqui, né? Que dizia que o Alossi... Porque alguma coisa contra o Felipe, não. Não era tudo aquilo. Que falhava na marcação. Que não era um grande volante como a gente falava. Lembra? Sim. Não quero falar quando ele não está aqui, mas infelizmente eu preciso falar. Não vai poder se defender. É. Mas vocês já repararam que ele está jogando? É brincadeira. Fazendo gols de qualidade, mostrando todo o seu futebol na Europa. É um grande jogador. É um grande jogador. E eu só confirmo aquilo que eu falava, né? O Grêmio perdeu muito. Claro que perdeu com o Douglas machucado. Ele pode perder com outros jogadores, mas o Alossi é o jogador que mais vai fazer falta. Anotem aí nesse time do Grêmio. O Grêmio estreia quando? Dia 9 de março, é isso? Me confirma a data aí, Palmpires. Mas é... É março. É por aí. É 9 de março. Muito bem. Nós estamos aí há menos de um mês. Está ali, né? Menos de um mês. A minha preocupação é, claro, que as lesões complicam um pouco. Tudo bem que eu não vou, também, superestimar a qualidade do grupo do Grêmio na Libertadores da América, né? O Grêmio teve sorte no sorteio dos grupos, tem mais time com seus adversários. Mas, mesmo assim, essa missão que a ATI, pelo menos, tem como básica para o Renato, de reconstruir a sua mecânica de jogo, enrazando a lesão do Douglas, ela fica prejudicada. Porque se tu somar isso, né? Ao tempo que ficarão fora do time o Godilson, o Luan, né? Só para deixar esses dois, isso só piora a situação, né? É, e o Grêmio altera a forma de jogar pela característica do Miller, o Bolanhos, né? Então é mais um prejuízo, entre aspas, né? Porque o Bolanhos é um excelente jogador, né? Mas ele dá, o Grêmio, um outro ritmo de jogo que o Douglas oferecia. O Douglas já é o cara da bola longa, do passe, né? De bifar. O que eu penso é que, tecnicamente, o Grêmio não perde tanto, assim, em termos de qualidade do Lua com o Bolanhos. Eu não vejo tanta perda de qualidade técnica. É mais a função do Douglas que ninguém faz. Então é uma questão de ajuste. Ainda bem que tu veio com essa tua opinião. Muito obrigado. Porque o gestão ia falar para o... Mas como o programa está mole hoje. Ninguém discorda. É, está todo mundo meio down, assim, sabe? É que a notícia foi ruim para abrir o programa, né? É, não, mas a gente está feliz, está alegre. É só uma questão de... Mas para aí, por que comer é que tu me vem com esse papinho de que não muda a qualidade? Rapaz. Mas tu está louco. É óbvio que o Grêmio perdeu em muita qualidade com a saída do Douglas. Coletiva. Mas o que é isso? Não, perdeu. E o Bolanhos ainda, por melhor que ele tenha sido lá no Equador, ele não é sombra ainda aqui em Porto Alegre. Eu estou esperando há horas esse Bolanhos embarcar aqui. Nós estamos vivendo de migalhas qualitativas do senhor Bolanhos. Ah, mas ele já melhorou um pouquinho quanto passou... Que engraçado, né? Isso é esse trabalho perto daquilo que ele tem a obrigação de ser pelo que gastou, pelo que custou ao Grêmio. É, mas o que mais... Tá, então tu está dizendo que ele não amarra uma chuteira do Douglas. Mas hoje é óbvio. É óbvio. Sabe se tem alguma previsão de colocar goleiras num banco de reservas na Casamata? Para que o Bolanhos possa mostrar qualidade sentado no banco de reservas? Ele jogou quantas partidas até agora? Vai jogar o Grêmio. Tem que dar sequência. Quando ele jogou, ele fez um gol. Ele dizia que é a mesma coisa, o que não é a casa. Não é a mesma coisa. O que eu disse? O que eu disse, Ribeiro? Tu não prestou atenção. Não é a mesma coisa. Desenha para mim, então. Desenha para mim. Não é a mesma coisa, taticamente, em desempenho. Agora, individualmente, o Bolanhos não está assim, tanto abaixo do Douglas. Exatamente. Mas são jogadores diferentes. Como jogador, como histórico de jogador, a expectativa... Qual é o histórico do Bolanhos no Grêmio, Ricardo? No Grêmio, realmente, eu concordo contigo. Então concorda comigo. Mas aí eu vou te pegar o que o Brito está falando. Ele não teve, ele não foi titular. Mas tudo bem, beleza. Ele foi titular do Brasil. Talvez até que ele jogou muito. Foi titular agora, domingo, e jogou muito. Ele jogou muito, e ele tem que jogar. Mas ele não é um membros por característica. Ele não é um camisadés de ajeitar a bola para os companheiros. Ele ajeita para ele mesmo. Ele pega, já coloca na frente por característica dele, e prepara para ele mesmo fazer o gol. Agora o Douglas não. Parava, olhava, dava de calcanhar, dava um tapa na bola e deixava o centroavante na cara do gol. Mas é o seguinte, a gente já volta a debater o Grêmio. Vamos mostrar também mais imagens de como foi o jogo treino do Grêmio ontem contra o São Gabriel. Nesse jogo treino, o Edilson acabou lesionando a panturrilha. Mas hoje à noite, o Internacional entra em campo. Estreia nesta noite na Copa do Brasil contra o Princesa do Solimões. É um confronto único e, pelo regulamento, a vantagem de jogar pelo empate é do Inter. A campanha colorada na Copa do Brasil começa hoje, no Paraná. Mas o duelo será diante de uma equipe do Amazonas. Sim, o Princesa do Solimões, time da cidade que fica a cerca de 100 quilômetros da capital, Manaus, vendeu o mando de campo para Cascavel, região bastante conhecida por ter muitos gaúchos. Com o estádio a seu favor, a meta é melhorar o péssimo desempenho do gauchão. São 22% de aproveitamento e nenhuma vitória nas três primeiras rodadas. A gente sabe a dificuldade que tem a Copa do Brasil, né? Ainda mais com esse regulamento novo. Mas estamos focados naquilo que está... Daqui a pouco nós vamos até Cascavel colher mais informações com o Bruno Ravazzoli da chegada do Internacional lá. Mas as primeiras informações não contam de quê? Ok, mudaram os laterais. É alemão na direita, o Wendel na esquerda e o Carlinhos pode aparecer no meio campo. Vejam só. Eu acho que é a melhor formação que o Zago vai colocar em campo. Ah, sim. A melhor formação é com o Valdívia no banco? Não, não. Eu digo formação... Na Zaga. Esquema, esquema de jogo é o melhor esquema. O Valdívia não pode ter mais uma vez. Mas o que o Valdívia está jogando, Brito? Mas, Tiet, o Valdívia é aquilo que eu falo sempre. Ele não lance, ele pode não estar jogando nada. Não lance. O Diego do time? Não lance. Ele dá um tapa para o lado e faz um golaço. Acho que o Valdívia precisa fazer um gol olímpico. Ele não pode ser reserva do Inter de jeito algum. E de novo eu vou ver o Valdívia no banco de reservas do Inter. Será um time ruim? E outra coisa, vai mudar o Inter para... Atenção, torcedor. Fique feliz. Contra o Solimões, o Inter vai mudar a Zaga. Agora sim, saiu o Hernando, mas vai jogar o Paulão. Paulão e tudo da torcida. Não, não. Não, não, não. Mas para aí, para aí. Me dá uma formação. Mas hoje não tem outra formação. Mas me dá uma Zaga, uma formação de Zaga melhor hoje. Não me pede isso que eu vou... Não, não, não. Não me pede isso, pelo amor de Deus. Tem que ter lá. Bota o filho do Ortiz, da base, que é bom zagueiro, sabe? Na Zaga, junto com o Klaus. Mas aí não tinha o Paulão e o Hernando. Ninguém aguenta mais. Mas não é? Não fica muito jovem. Daí dois guris. Léo Ortiz e Klaus. Como é que está desenhado o meio campo, então, do Inter? São os três volantes aí, do Carlinhos pela esquerda. A entrada do Carlos. O Carlos no lugar do Robertson e o Diego no lugar do Valdívio. Chama atenção isso, essa mudança do Robertson a saída, que é um jogador de confiança. Eu quero ouvir. Mais velocidade do Carlos, é um jogador de mais velocidade. Acho que muda nesse aspecto. Agora, concordo com o Brito, Ribeiro, que o Valdívia tem que jogar e não o Diego. Eu quero muito... Agora estou sedento. Eu estou muito curioso. Porque eu quero saber o tatiquês dessa noite, entendeu? E o nosso especialista está aqui, por favor, né? O comentarista que não gosta de tática é um belo exemplo. O Ribeiro gosta das táticas. O Ribeiro faz um tipo, cara. Não gosta de Lozano. Não gosta de nada. O Ribeiro faz um tipo de coisa. Profissão comentarista. Aliás, o Ribeiro vai comentar esse jogo hoje à noite. Opa, estou... Assim, ó. Eu só estou esperando o jogo começar para ver o desenho do jogo em campo. Design. É, o design do Lozano. Independente do desenho que tu vai falar. Eu quero o Chelsea de volta. É o desempenho que está sendo levado em conta. Isso aí eu estou achando importante. O jogador que está mal está saindo e ele está buscando alternativa. Hoje, é. Dentro do mesmo desenho. O João Batista Filho foi quem acompanhou o último treino. O Carlinhos é completamente diferente. O João Batista Filho, a gente pode até acionar ele aqui. Ele foi o último a acompanhar o treinamento de preparação desse Inter que vai jogar em Cascavel. A descrição dele foi Dourado e Charles. O Charles saindo um pouco mais pela direita. O Carlinhos posicionado à esquerda. Mas se juntando ao meio com o da Alessandro centralizado. O Diego pela direita e o Carlos lá na frente. Estou certo ou estou errado, João Batista Filho? E foi isso aí, né? É isso aí. E eu até, Pedrão, vem para mim o que eu quero fazer. Dá uma de Ribeiro Neto agora. O que eu quero fazer é como treinou o Carlinhos. Eu até tentava explicar isso na Rádio Bandeirantes, mas agora na TV é mais fácil. O Carlinhos treinou assim, ó. Ele saía de uma ponta, saía do meio e ia para a ponta, como se fosse um ponteiro. Mas ele começava o posicionamento quase como uma espécie de terceiro volante do Internacional. Então era Dourado, Charles e o Carlinhos. E o Carlinhos saindo pela ponta. Então teve essa novidade. O goleiro era Danilo Fernandes. Alemão, Paulão, Klaus. E na esquerda, Wendel. O meio de campo com Dourado, Charles aí na ponta. E esse é o detalhe. Não é aquele esquema anterior. Porque o Diego treinou bem aberto pela ponta direita. O D'Alessandro bem pelo centro, armando jogadas. O Carlinhos nesse posicionamento, que ele começava como volante vazia, como se fosse um ala bem aberto, um lateral esquerdo que fosse a linha de fundo. E o Carlos de centro-avante. O D'Alessandro de costas para o gol, é isso? Foi o Ribeiro que lembrou bem que o Carlinhos vai fazer uma função semelhante ao que o Lúcio fazia no Grêmio. Era aí que eu ia chegar. A gente já viu isso acontecer sem querer granalizar. Isso já aconteceu aqui no Grêmio do Sul. Para não comparar com o Chelsea, vai comparar com o Grêmio, é isso? É, é por aí. Mas foi o seguinte, vamos deixar que o Bruno Rabazzoli nos explique mais. Não só de como o Inter vai jogar, vai se portar em campo, mas o ambiente, como gosta de dizer o Ribeiro Neto. Como está o ambiente na chegada ao Internacional, teve festa para os jogadores. Bruno Rabazzoli, direto de Cascavel. Fala, Bruno. Muito bem, Felipe. Boa tarde. Um grande abraço a todos aí da bancada. Um abraço também aos nossos telespectadores. Falo direto da concentração do Internacional aqui na cidade de Cascavel, que fica no oeste paranaense, aproximadamente 490 quilômetros da capital curitiba. E uma cidade onde muitos gaúchos vivem e muitos colorados recepcionaram o Internacional ontem à noite. A gente pode acompanhar aí algumas imagens. Foram aproximadamente 200 pessoas no aeroporto e aproximadamente 100 pessoas aqui no hotel. Danilo Fernandes, D'Alessandro, Rodrigo Dourado e Valdívia foram jogadores comemorados, saudados pelo torcedor. Mas o que me chamou a atenção, quem foi ovacionado, aplaudido e teve seu nome gritado, foi o zagueiro Paulão. Surpreendendo, porque o Paulão tem sido criticado em Porto Alegre, mas aqui o torcedor de Cascavel está apoiando o Paulão, que hoje retorna ao time titular. Isso aí foi para provocar o Paulo Brito, que persegue o chará dele, o Paulão. Tá certo. Os caras estão mais em Cascavel. Olha as imagens, Brito. Olha o Paulão. Olha o Paulão sendo recepcionado como se fosse um bito, o Paulo Brito. Meu Deus do céu. Cercado por torcedores internacionais. O Paulão é um popstar em Cascavel, né? É. Não será porque ele foi o único a ter parado? É, ainda custado. O Paulão era o capitão do Inter. Tem, tem. Tem o quê? Tem o quê? Ele é um caríssimo. Fazia pessoas só alienadas. Geralmente, nessa distância, ver um jogador do Internacional, todos são atração. Exatamente. Aquele que para, aquele que dá o pôr. Ele é um jogador assim que até tem o seu carisma, tem, sabe, a sua simpatia, o seu marketing com o torcedor. O problema é quando vem a bola. É, mas tem que dar um voto de confiança para o Paulão. O Paulão é um cara de personalidade. Ele tem coragem de encarar essa situação. Ele está encarando uma situação muito difícil. O Paulão toca na bola no Beira Rio. Olha lá a cidade de Cascavel. Eu gostaria que a bancada me apresentasse um zagueiro no grupo do Inter melhor que o Paulão. Olha aí. Eu gosto muito do Eduardo, que começou mal o ano. Em Cascavel, essa cidade que a gente está acompanhando aí uma visão por cima, uma visão aérea. Em Cascavel, o Paulão é ídolo. É isso aí. Em Cascavão. Em Cascavel, o Paulão é ídolo. Em Cascavão. Em Cascavel, o Paulão é ídolo. Bruno Ravazzoli, mais sobre o ambiente, o Internacional prega respeito ao Princesa dos Solimões. Respeito e cautela no jogo de hoje, Felipe. Porque o Internacional admite publicamente ter poucas informações sobre o adversário Princesa de Solimões. O Inter tem apenas o histórico de alguns jogadores do adversário. O Princesa dos Solimões disputou a última partida no dia 22 de outubro do ano passado. E contra o Inter será o primeiro jogo oficial da temporada. Portanto, o Inter não tem como analisar o adversário. Na última quinta-feira, o Princesa fez um jogo treino, venceu por 2 a 0 o Tarumã, lá em Manaus. E o Inter, por conta desta falta de informações, prega muita cautela ao adversário, prega muito respeito. O Inter, pelos que dizem aqui os dirigentes, não vai entrar de salto alto, mas ao mesmo tempo há uma grande expectativa de que o Internacional vai conseguir vencer o seu adversário e, principalmente, jogar um pouco melhor. O Zago desmancha o esquema tático com três volantes, buscando um Inter um pouco melhor, principalmente do meio para frente na transição ofensiva. Seis jogos na temporada, hoje será o sexto. Seis escalações diferentes e, agora, o terceiro esquema tático diferente. Vou liberar o Bruno Ravazzoli, mas o Paulo Brito tem um questionamento? Isso é... o torcedor vai ter que se acostumar com isso, né? O Inter respeitando o Solimões. O Inter vai passar o ano dizendo isso. Ó, o Inter respeita o Remo. O Inter respeita o... Por aí vai. Vai ser assim. E essa é a realidade do Internacional. O Princesa do Solimões é da Série Z, né? É, não, mas é só um pouquinho. Não, não, mas peraí. Não, mas eu acho que o cuidado... É uma questão de respeito só por educação, né? Não, não, mas o cuidado é porque tu não conhece. Acho que é por educação. O Inter vai passar o ano dizendo respeitamos o adversário. O alemão falando, a gente sabe, o adversário é vice-campeão no seu estado. Eu sei, mas o Inter vai passar o ano respeitando esse ano times um pouquinho melhores que o Solimões. O Remo, o... sabe? O que eu tô... É... Deixa eu liberar o Bruno Ravazzoli. Só uma última questão, Bruno, rapidinho. Fernando Bob não tá aí. Não, não, o Fernando Bob não foi relacionado pelo técnico Antônio Carlos Zago. A informação que vem de Campinas, inclusive do nosso colega Vinícius Bueno, da Rádio Bandeirantes de Campinas, é que Fernando Bob está acertando com a Ponte Preta. Os dirigentes aqui em Cascavel, eles mantêm o discurso de não falar em nomes, não falar sobre as negociações, se, segundo eles, o foco está totalmente voltado para a partida. Mas eu tenho informações importantes. Fernando Bob está indo para a Ponte Preta. O Inter fez uma proposta pelo atacante William Potker. O Roberto Melo me disse, fora do ar, que se trata de um grande jogador, um atleta muito promissor. O William Potker tem apenas 23 anos. O Inter aguarda pela resposta da Ponte Preta. E segundo o site OLE, principal tabloide argentino, o Inter fez uma proposta de 1 milhão e 300 mil dólares pelo zagueiro Vitor Cuesta. argentino de 28 anos, mas segundo a publicação do site OLE, os dirigentes do Independiente não vão aceitar esta proposta, porque a multa recisória do defensor é de 6 milhões de dólares. Ou seja, o Inter está focado no jogo de hoje, mas nos bastidores trabalha para reforçar o elenco e também para liberar alguns jogadores. A bola da vez é o Nico Lopes. É o, perdão, é o Fernando Bob. É o Fernando Bob que está indo para a Ponte. Sobre o Nico Lopes, surgiu um boato de que ele estaria indo para o Corinthians. Não é verdade. Os dirigentes colorados não têm essa informação e eles garantem que o Nico Lopes vai permanecer. Perfeito. Bruno Rabasoli volta daqui a pouco, então, quando tiver algum dirigente aí pelo saguão do hotel. Bruno Rabasoli volta. Nosso grande centroavante joga demais de centroavante, Bruno Rabasoli. Ah, é. Vamos falar com o João Batista Filho. Esse aí não é tão centroavante assim, não tem tanta qualidade assim. João Batista Filho, central banjo do esporte, traga sua informação. Eu estou agora e vou ao vivo mesmo porque eu estou pegando as informações direto com uma das pessoas envolvidas no negócio. O Inter está perto de conseguir o empréstimo de Marcelo Cirino. Finalmente. É um negócio bem complexo e que está todo reformulado. Entre outras coisas, o Inter empresta Eduardo Henrique, que está encostado aqui e não ganha oportunidade do técnico Antônio Carlos Zago para o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense, enfim, aí dá uma acalmada. O Eduardo Henrique vai para lá e o Marcelo Cirino vem para cá, ambos por empréstimo. É um bom negócio para o Atlético. O Marcelo Cirino e o William Potker vai reforçar o setor ofensivo. Fazer um monte de jogador que tem o Internacional. Não, 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 não. Não gostaria de ter o Marcelo Cirino e o William Potker. Eu vou benedicar a direção do Internacional porque está contratando bem. Ah, não, mas aí é difícil. Mas não tem atacante nesse corte, Ribeiro. Aí é difícil. Mas eu quero entender as contratações que o Inter fez. Rico Lopes, Ariel, Breida, Ailon, cadê o... O que é isso? Depois eu quero fazer uma provocação, Ribeiro Neto. Não, faz a provocação. Não, eu quero ouvir dele o discurso que ele deu há pouco para o Bolães em relação ao Nico Lopes custo-benefício. E aí, Ribeiro? Bom, mas é óbvio, né? É menos ainda. O do Nico Lopes é menor ainda. Mas é que eu tenho que te instigar a dizer, porque tu não diz. Ah, tu tem que me instigar. Claro. Então me instiga, Danielzinho. Tu sabe que um gosto que eu não me provoca. Foi uma contratação caríssima que até agora não se viu. Sim, eu não jogo nada. Não, não. Não jogo nada. Só um pouquinho. Não, eu não vou entrar, não. Esse absurdo que tu está querendo dizer... Mas a gente fugiu do foco da questão. Esses caras servem ou não servem para o Internacional? Não, eu acho que serve. Eu não sei se serve. Eu não sei se serve. Não fugiu a discussão. Eu acho que o Nico Lopes está inserido nesse contexto. Ah, sim. A questão é que o Nico Lopes está no Internacional e o Inter estar buscando mais... Mas não invalida, né, Daniel? É o que vem a essa coisa. Claro que não. Eu, ao contrário do Ribeiro, estou elogiando a direção do Internacional, que conseguiu negociar, repassar jogadores que não... Não tem o porquê de vestir a camisa do Internacional e trazer os jogadores. Tem toda a condição de um destaque. Daqui a pouco a gente volta para debater essa situação dos volantes. O Eduardo Henrique saindo. O Fernando Bob vai para a Ponte Preta. O Eduardo Henrique para o Atlético Paranaense. Torcedor do Internacional, aos poucos, vai tentando sorrir, Paulo Brito. É verdade. E se o Inter ganhar hoje do Solimões, o torcedor tem que abrir aquele sorriso. E para isso, a Sorri Fácil está aí para ajudar. Se você não consegue tempo para fazer esse tratamento ainda, para largar aquele sorriso hoje, abrir aquele sorriso, você vai se preparando para as próximas partidas. O Inter terá o ano inteiro pela frente, para voltar para a primeira divisão, para conquistar o título, quem sabe, da Copa do Brasil, para melhorar. E você que é gremista, o gremio já está brigando pela liderança do Campeonato Gaúcho, está perdendo os jogadores, mas, olha, a Sorri Fácil está aí à sua disposição. Você pode mandar um WhatsApp para a Sorri Fácil, olha só, 995-417-999. Você manda o WhatsApp, você faz uma primeira pesquisa, né, de quanto você vai precisar investir para ficar com aquele sorriso maravilhoso. A Sorri Fácil que tem como a sua especialidade o implante dentário. Falta dente? Olha, quem não enxerga, coloca óculos. Quem não ouve, aparelho auditivo. Quem não tem dente, coloca dente. E a Sorri Fácil está aí para isso. Agora tem em Alvorada, na Avenida Getúlio Vargas 1260, tem em Dom Pedrito, tem em Itaqui. Afinal, a Sorri Fácil está espalhada por todo o Brasil, para ficar sempre mais perto de você. São mais de 10 anos de experiência, são mais de 100 clínicas. Então, é uma barbada. Aparelho ortodôntico, né, implante dentário, clareamento, todo o tratamento que um dentista normal faz. Mas a Sorri Fácil oferece muito mais a especialidade no implante dentário. Olha, você pode ligar para o 0800-631-30 também, além do WhatsApp, e já fazer uma consulta, ver como você pode pagar, e você vai saber como é fácil. Tá beleza? Sorri Fácil, sorrir é uma conquista. Vem para cá, Paulo Brito, senta aqui, porque eu já quero ouvir teu feito, e já fiquei sabendo que teu feito vai ser um pouco irônico. Como é que seria um feito irônico, Paulo Brito? Eu faria um feito irônico para o Valdívia, que vai ficar no banco, e para mim é um dos melhores jogadores, tecnicamente, do Internacional. Mas o Daniel me convenceu a fazer um feito para um jogador que... Ah, foi um feito com tabelinha hoje. Tabelinha. É, um jogador que realmente me surpreendeu. Eu critiquei quando dá chegada, pela idade, pela maneira que chegou. Léo Moura, gostei dele na partida que teve no Grêmio, vai ser agora a solução para o lugar do Edilson, e eu acho que é um jogador leve, se movimenta fácil dentro de campo, a idade não pegou, e eu acho que é um jogador que pode crescer, e até causar problemas para o Edilson na volta. É, e justamente falando sobre isso, o Edilson ontem se lesionou no jogo treino do Grêmio, e a gente vai conferir agora como foi, então, esta partida, este teste do Grêmio, diante do São Gabriel, no CT Luiz Carvalho. A Libertadores para o Grêmio só começa em março. A próxima apresentação tricolor é só no domingo, pelo Galchão. Então, é uma semana de folga, é isso? É sempre bom, porque a gente pode trabalhar e ajustar algumas coisas que a gente não fez no jogo, né? O professor Renato procura corrigir. Quem foi titular no fim de semana, apenas correu. Para os reservas, trabalho pesado. Em jogo treino no CT, contra o São Gabriel, clube da segunda divisão gaúcha, vitória de 2 a 0. Gols de Everton e Fernandinho. Oportunidade de mostrar serviço ao técnico Renato Portaluppi. Além, é claro, de pegar ritmo de jogo. Mas tem que ir com calma. Até porque foi aqui, neste gramado, onde o meio-campista Douglas sofreu uma séria lesão no joelho. Passou por cirurgia. Vai ficar seis meses afastado dos gramados. Então, sem sustos, né? Preocupa porque o treinador tem uma equipe em mente e vai jogar fulano na próxima partida e acaba tendo a lesão. A gente já tem que mudar todo o planejamento, o tipo de treinamento também. A gente tem que procurar dar solução aos problemas, né? E não ficar se lamentando. Ok. Dessa vez, o susto foi bem menor. O lateral Edilson, que volta de cirurgia no joelho, sentiu o tornozelo durante a atividade e deixou o campo mais cedo. A gente entende que faz parte, né? A gente pode estar se machucando no treino, no jogo, né? Mas a gente torce para que não aconteça. Que infelizmente vem acontecendo. Não é só aqui no Grêmio, em outras equipes. É o início da temporada. Você vem de uma pré-temporada muito forte, com desgaste. Por via das dúvidas, é melhor ter muito cuidado. Que tudo aconteça na normalidade. É bom esse repórter ter futuro, só que ele errou ali a informação, né? É panturrilha, não foi tornozelo. Tornozelo ontem sentiu o temor quando ele saiu de campo. E agora confirmou-se a lesão na panturrilha. Que é muscular, tornozelo geralmente é torção, pode ser romper até o meio do meio. É melhor, né? Que tenha sido algo mais leve. Uma dúvida. E quem é que te chamou a atenção no jogo treino? Chamou a atenção o posicionamento do Everton. Só podia ser o posicionamento? Não, o Renato... Era um jogo treino para fazer testes. O Everton foi testado na função do Luan. O desempenho, o posicionamento. Na função do Luan. O Ribeiro não é para fazer uma pergunta sobre posicionamento e não quer que tu responda sobre posicionamento. Eu gostei do juiz. Aputou muito bem o jogo treino. Eu não soltava só o ontem. A pergunta pega ratão, né? É. O Everton, esse gol aí era de centroavante, o cruzamento que veio da direita. Mas o Renato tem que ter que ver. Mas ele jogou de centroavante ou ele jogou de falso nove? Falso nove. Voltando. Muitas vezes o Max lembrava muito bem o posicionamento Luan e Douglas. O Max era o Douglas e o Everton era o Luan. E o Max, hein? Pois é, como é que foi o Max? Olha, gente. Foi o Max. É aquela história. É o Max. Não vem com má vontade de preconceito. Não, não, não. Jamais, né? O Max Rodrigues é titular do Grêmio, né, Ribeiro? Ô, Daniel, assim, eu vou deixar bem claro uma coisa. Eu vou dizer bem para ti, tá? Tu não precisa vir com ironia para cima de mim. Se tu quiser falar alguma coisa, tu fala diretamente. Baixa esse teu, rapaz. Então não vem com... Não espera o intervalo para falar para mim. Não, eu não preciso. Até no Uber eu falo igualzinho com ele. Olha aqui, ó. Danielzinho, assim, ó. O Max Rodrigues está sendo... Ah, tu... Ah, tu tá sendo... Ah, o quê? Eu nem falei nada. Não, não. Eu não tô tendo preconceito, Ribeiro. O Max Rodrigues não deu resposta. Ainda não deu resposta. Mas ainda é a terceira, quarta vez que ele veio no Grêmio e ainda ele não deu resposta. Pois é, mas eu não tenho preconceito com o Bolanhos, que ainda não deu resposta. Eu não tenho preconceito em nada. Opa, opa. Não, não, não. Não, não. Preconceito com o jogador. Eu ia falar uma coisa que eu ia me impedir na hora. Não, cuidado. Olha aqui, ó. O Bolanhos não tem preconceito. Eu só acho que ele tá fazendo a função que foi a dele. Mas tudo bem. O que eu acho do Max Rodrigues é em relação a qualquer jogador que hoje tá sendo testado a função. Ribeiro, o Max Rodrigues... Tá fazendo de novo? Não, não, não. O Max Rodrigues, eu já falei aqui, já falei na Rádio Bandeirantes. Tá acabando com a carreira do Max Rodrigues no Grêmio. É isso que ele tá fazendo. Eu tenho pavor quando fazem esse tipo de coisa. Porque, querendo ou não, tu acaba revelando publicamente esse teu caráter. Mas, brincadeiras à parte, ou melhor, falando a verdade, o detalhe do Max Rodrigues é que o time em que ele jogava no Uruguai, o time todo jogava em função dele. Não adianta. Ele no Grêmio é mais um. Ele tá brigando por uma posição, é uma outra preparação física. Eu, pelo menos, considero que esse jogador hoje é insuficiente pro Grêmio. Não significa que ele não vai dar certo no outro clube. Ele tem o potencial dele. Mas no Grêmio não se encaixa. Eu não aguento mais ficar esperando o Anderson pelo Internacional e o Max pelo Grêmio. Chega! Pô, vira a página, velho. A gente não pode mais ficar insistindo nessa história que a gente sabe que o final hoje não é positivo pra nenhum dos dois. Tá, mas aí tu tá falando pra ele sair fora do Grêmio. nem deveria estar... Não, eu acho que o Grêmio pode negociar esse jogador. Eu acho que pra ele era bom sair... O contrato já tá acabando também. Ah, é bom pra ele sair. Ou seja, em outras palavras, você tá dizendo exatamente o que eu disse que tu ia dizer. O quê? Tu quer defenestrar o Max Rodrigues do Grêmio. Não, não. Ribeiro... Não é isso. Ribeiro, Ribeiro. Esquece a legenda. Esquece a legenda e enfoque em mim. Ribeiro, tu é muito melhor. Ah, desenha pra mim. Desenha pra mim. Não, mas eu concordo com o Daniel, viu? Acho que o Max Rodrigues a gente já viu. Teve muita amostragem do Max Rodrigues. Ele não é do tamanho do Grêmio, Ribeiro. E por onde passou, não deu certo. Por onde passou, não deu certo. Foi pro P.A.C., foi pro Vasco, foi... Não se firmou em lugar nenhum. Aí chega no time que ele veio, vai estraçalhar de novo. Pode ser. De repente, é a realidade do jogador. Eu não tô acabando com a carreira dele. Eu acho que no Grêmio não dá mais. A gente tem que aprender a mensurar também o tamanho do Max Rodrigues. Não foi. Quantos outros jogadores vieram pra cá, né? O Bertoli veio duas vezes que conseguiu ser saudado às duas no aeroporto e nunca mostrou nada. O Max é a mesma forma. Imagina se o Ramiro Benete fosse nascido em Montevideo. A festa que o Ramiro não receberia da arquibancada da Arena do Grêmio. Seria gloriosa. O Ramiro é um jogador muito mais funcional que se aproveita do que o Max. E se tem uma expectativa em cima do Uruguai... Pra vocês entenderem bem o que eu quero dizer, é assim, eu tô muito preocupado com essa missão que o Renato tem, ainda bem que ele sabe disso. Não é só a questão de encontrar o substituto do Douglas. Mas tu tá preocupado porque tu acha que o Renato não tem potencial e qualidade pra conseguir. Tu tá querendo falar o que eu... Tu acha que eu vou falar isso? Eu apenas tô sendo Ribeiro Neto agora. Eu tô sendo Ribeiro Neto agora. Tu tá tendo uma bola de cristal. Eu vou dizer antes que ele diga o que ele vai dizer. Diz o que tu quer falar que o Renato não tem capacidade pra mudar o time do Grêmio. Eu como meio do campo aqui vocês tão fazendo a mesma coisa um com o outro e de uma forma diferente. Mas é justamente isso. Eu tô pagando pra... Precisamos de alguém sensato como cargo por aqui, viu? Precisamos de alguém sensato. Eu só quero dizer o seguinte, o Renato tem que testar todas as opções igual ao Douglas, ele não tem ninguém no grupo. Mas ele já achou o jogador. O que achou o jogador, rapaz? Ah, tá. O Bolanhos não tem condição. O Bolanhos é outro jogador. O teste aí é como opção. Pô, para aí. Não, não, não. É outro jogador. O teste que o Renato tá fazendo agora é o Maxi Rodrigues como opção, não como fazer titular. Exato. É se caso no jogo alguém se machuque, alguma coisa, ele vai ser opção. Tu não queria que o Luan fosse testado na posição? Tu ontem falou isso. Mas ele já tá... Sim, mas ele já tá no time. Eles podem até flutuar durante o jogo. Fazer uma flutuação. Uma hora vai o Luan, outra hora vai o Maxi Rodrigues se estiver no time. Tomou cinco, viu? Mas é o Bolanhos e o Luan flutuando. Vem flutuando daí, João Batista Filho. Me traga uma informação direto da Central Banjo do Esporte. E eu vou... Já que a gente vai flutuar, vamos flutuar pelas ondas das redes sociais. Aliás, vou dar uma dica pra você. Vai lá na nossa página no Facebook, os donos da Bola RS, no nosso Twitter também, digita lá e manda o seu recado. Mais do que isso, quer ver o programa perdeu? A gente coloca depois no YouTube pra você. Faz que nem o Guilherme Santos, que tá dizendo o seguinte, o ano passado o Guilherme teve um monte de lesões no início do ano. Depois melhorou fisicamente e não perdeu muitos jogadores por lesões no meio da temporada. Então, é melhor dar lesão agora do que durante os principais campeonatos. Tá fazendo, falando o Guilherme Santos de Alegrete. Um abraço pro Alegrete. Senhor Ribeiro Neto, esse tem coragem de falar. O resto da bancada não tem. Ribeiro Neto igual jornalista raiz. JB igual jornalista Nutella. Cara, Nutella é bom pra Dedéu. Olha aqui, e pra fechar, aqui eu tenho que mandar um abraço pra um camarada aqui que tá me pedindo há um tempo. Felipe Rosa, abraço pro Felipe Rosa de Santa Maria, me mandou aqui nas minhas redes sociais, pessoais, um abraço pra Santa Maria e pra galera também. Coma Nutella que é bom. Eu vou aproveitar pra mandar um abraço pro Eric Johnson, que tá sempre também acompanhando os donos da bola via YouTube. Tá, então manda, manda, manda abraço pro René Schumann lá de Veranópolis, lá que ele mandou o recado. Outro abraço então, pessoal lá de Veranópolis. Mas, esse recado agora é especial pra você. Daniel Oliveira. Eu tô tremendo, eu tenho medo de falar a verdade. É apenas o Ribeiro que fala a verdade, eu estou morrendo de medo. Bom, as pessoas que me param na rua sempre perguntam, eu nunca quis dar a resposta, mas agora você vai entender o que eu quero dizer. A principal pergunta é como é que tu aguenta o Ribeiro Neto? Realmente não é uma missão muito fácil, tem que ter pique e energia pra suportar o Ribeiro Neto, mas também pra ser feliz e melhorar a relação a dois. Então tá aqui a resposta, telefone na tela e a Luciana sempre tem uma barbada, né Luciana? Com certeza, a gente tem sempre uma promoção especial, mas o importante é você parar e pensar como está a sua vida sexual hoje. Você está satisfeito e a sua parceira? Então aproveita que o carnaval tá chegando aí e usa o ativo pra fazer a maior peça entre quatro paredes e você vai ver que tá garantido o resultado pra você, independente da sua idade, porque ele não altera a pressão sanguínea, age rápido e é eficiente. Vários dias, né? É, e o ativo começa a agir duas horas após ser ingerido. Então vai continuar agindo no seu corpo ainda por vários dias. Você sente a diferença e sua parceira também. Então aproveita, porque liga no 381-0700 e muda a sua relação. O assunto é sério, muitos relacionamentos acabam acabando, terminam, gente, porque você não deu o melhor de si. Mas com o ativo você chega lá confiante 100%. Então vamos fazer uma promoção especial? Vamos, vamos nessa. Olha só, quarta-feira, gente, você liga na nossa central e tem desconto folia. É aquela parcelinha mínima. E o primeiro pagamento só lá em abril. vai usar, comprovar que é bom, vai comprar mais e vai aproveitar as vantagens. E a entrega ela é grátis e é sigilosa para todo o estado. Inclusive quem está no litoral vai aproveitar e ligar no 381-0700 e nós entregamos rapidinho aí para você. Agora, quem ligar nos próximos 5 minutos vai receber um presente surpresa na compra do ativo. Mas eu digo, presente é bom, gente. Presentaço. Mas olha só, tem que ligar 381-0700 e dizer que está assistindo aqui os donos da bola e cair na folia com o ativo que é o melhor estimulante. 381-0700 valendo a promoção a partir de agora, Daniel. Cinco minutos e ainda tem presentaço. O telefone na tela vai ligando 381-0700. O ativo ajuda até a aguentar a mala do Ribeiro Neto, Felipe Duarte. Ah, se ajuda. Ah, se ajuda. Vamos fazer o seguinte, vamos para um rápido intervalo e a gente já volta para falar sobre Inter na Copa do Brasil. Bruno Rabasoli ao vivo de Cascavel conversando com o dirigente internacional. Não perde. O que faz um banco ser grande? O número de agências? Isso ajuda. Mas o que faz um banco ser grande é muito mais. É oferecer mais tranquilidade. Com o cartão de crédito consignado INSS Banrisul, você que é aposentado ou pensionista, faz saques em dinheiro e tem até 45 dias para pagar as compras. O cartão não tem anuidade e nem consulta o SPC e Serasa. Abra já sua conta. Banrisul, o grande banco do Sul. Aí, pessoal. Agora a gente vai poder terminar o ensino médio já capacitado para trabalhar. Como? O MEC acaba de lançar o Mediotec, que vai criar 82 mil vagas em cursos técnicos para alunos da rede pública de ensino. E os esforços não param por aí. No FIES foram investidos 19 bilhões para os antigos e novos contratos. Neste ano, já está garantido o investimento de 139 bilhões na educação, reforçando o compromisso do governo com o ensino. Melhorar a educação, este é o caminho. Ministério da Educação, Governo Federal. Vem aí o Festival do AP Tenda. A tenda preparou o mês inteiro de ofertas para você. Ligue 4300-2740. São apartamentos do programa Minha Casa Minha Vida a partir de 120 mil reais. Entrada facilitada em até 60 vezes. E a documentação fica por nossa conta. Não compre apartamentos sem consultar a tenda. 4300-2740. A entrega é 100% garantida. E se você tem FGTS, pode usar como parte do pagamento. Em 2017, você sai do aluguel. Os donos da bola. Oferecimento Carrefour. Faz na sua. Faz Carrefour. Precisando de dinheiro extra? Faça um consignado no Banri Sul. De volta com mais donos da bola. E já posso acionar o João Batista Filho. João, porque me chamou a atenção ontem no jogo treino do Grêmio, que o Jael não estava presente. O Jael conversou com a gente da Bandeirantes. Ele explicou a situação dele? O que está acontecendo? Então, ele falou algo mais complexo. Ele está ainda se adaptando à preparação física, fazendo todos os trabalhos do Grêmio, sente um pouquinho uma situação normal de começo de temporada. Mas, o Jael deu uma entrevista bastante interessante ao José Aldo Pinheiro no seu programa Esporte em Debate, que vai ao ar às 8 da noite na Rádio Bandeirantes no 94,9 FM. E aí, a gente vai ouvir. O Zé Aldo perguntou para ele, olha, tem alguma promessa de gols? Tem alguma coisa que você pode prometer para o torcedor tricolor? Ouçam o que falou, Jael. Eu não vou prometer 20, porque eu posso fazer 40 e aí posso fazer 30. Acho que só Deus sabe o quanto que eu vou fazer. Eu não estou aqui por acaso, não estou no Grêmio por acaso. Eu tenho certeza que Deus me colocou aqui para fazer a diferença e eu vou buscar fazer a diferença. Eu vou buscar, vou batalhar. Sou mais um menino, tenho 28 anos, né? Então, eu sei o que eu quero, eu sei o que eu busco. E pode ter certeza que esse ano vai ser um ano muito bom para mim e um ano muito bom para o Grêmio. Fazer 20, 40 ou 30 gols o Jael e só Deus vai saber o que pode acontecer com ele, segundo o jogador gremista. Um detalhe, a melhor temporada da carreira admitida pelo jogador foi em 2014, com a camisa do Joinville, onde em 30 jogos marcou 20 gols. A gente tem que saber separar o seguinte, quando se critica o jogador não está se criticando o ser humano. O Jael, me parece, pelos treinos do Grêmio, pelas entrevistas que ele dá, um cidadão muito focado, está com vontade realmente de fazer história no Grêmio. O problema é que a minha avaliação é o melhor Jael é insuficiente para o momento do Grêmio. Isso é uma crítica pontual ao atleta, não ao ser humano. Nada contra o Jael. Inclusive, ontem, a informação de que ele torceu o tornozelo, um torce leve, não preocupa, mas que fica à disposição do Renato para o final de semana. Mas é o Jael que ele precisa? Esse jogador teve um prejuízo que é praticamente irrecuperável, a não ser que ele faça os 40 gols de temporada. O Grêmio começou com, e isso é fato, o Grêmio começou com Marco Rubem e termina com o Jael. E o Jael acaba sofrendo essa responsabilidade. Tanto que ele mal chegou no Grêmio e os caras já começaram a vaiar. E a gente sabe que o centroavante ele sempre tem uma dificuldade. O jogador tem até um tempo maior de entrosamento pela forma com que o time joga. Ele é uma alternativa, mas eu não acho que seja um jogador que não tenha condição de figurar uma alternativa. Não vamos tapar o sol com a peneira. O Grêmio foi ao Uruguai, foi ao Paraguai, foi à Colômbia, foi 200 países. Não conseguiu ninguém, se abraçou no Jael que estava aqui em Joinville. Não era o Jael que ele queria. Vira e mexe, às vezes, vem um jogador desse tipo centravantão, assim, e consegue se afirmar. Tem que dar um tempo para o Jael. Eu acho que essa implicância às vezes com o jogador eu não acho legal. Isso no anúncio do estádio já vai ar em um jogador. Acho que isso não é bacana para o jogador. É, o cara recém chegou, acho que tem que dar tempo, tem que dar... E acho que também é força de expressão. 40 gols foi uma força de expressão. Ele sabe que não vai fazer 40 gols, né? É uma maneira de se expressar para fazer 20, 30, 40. Ele não prometeu 40 gols, né? Ninguém tem coragem de fazer isso, né? Não, mas vocês já notaram que... O último que prometeu foi o Barcos, 28, acabou marcando, era isso? 28 gols? Você sabe que... São muitos gols também, né? É quase... É mais... 12 a mais do que... Ah, matemática ruim, né? 12 a mais do que o Barcos aquela vez, Daniel? É, sabe que tem um ponto, Caco, que está me chamando a atenção que é o seguinte, né? O que, Daniel? Como diminuiu o número de gols do centroavantes, né? Mas porque não é diminuído o centroavante, Daniel. Diminuiu a forma das equipes jogarem. Não, centroavante tem igual. Não, aí eu não entendo. Vocês adoram o tatequês, adoram analisar... Sempre sobe para mim, né? Não é e não enxergo... Nós tivemos um campeonato brasileiro que a cartilharia ficou nos meias, né? Ah, é questão técnica. As equipes mudaram a sua forma de jogar. É questão de técnica. Não tem mais... Ninguém mais joga em função. Ninguém mais joga em função. Ontem o Cavani, ontem o Cavani marcou um gol no 4-0 do partido. Não é só isso, o Gabriel Jesus está empilhando gols. É qualidade. Gabriel Jesus foi jogar no local onde o tatequês é... Ninguém... É fundamental. Não, o Gabriel Jesus joga de centroavante. Não, não é centroavante. Não, ele está jogando de centroavante. Não, não, o Gabriel Jesus é um luando dele. É um atacante moderno, ele está ali. É o luando mais de exercício, tá? Tá, mas está jogando assim. O jogador do ponto final, do bloco alto. A tua implicância com o tatequês acha que o centroavante é o aipinha, o cara que fica parado ali. Não, não, o que é centroavante? Tem que ter camisa 9... Hoje o cara joga de 9, falso 9, ele continua sendo 9. Ele é a responsa de fazer gol. É a responsa. Entendeu? Fica sereno. Mas eu vou colocar na nossa conversa esse sim, esse é centroavante. Paulo Brito já entregou e joga muito bem como centroavante. Bruno Ravazzoli, vamos voltar a Cascavel. Bruno Ravazzoli bateu um papo com um dirigente do Internacional. Fala, Bruno. Presidente, em que momento o torcedor poderá cobrar o melhor desenho do Internacional? Hoje, primeira competição nacional. Creio eu que o Inter está muito interessado na Copa do Brasil e alguns desempenhos não foram interessantes. Em que momento a imprensa e a torcida vão poder cobrar, de fato, um time melhor, um desempenho melhor por parte do Internacional? A torcida e a mídia, ela tem a legitimidade de cobrar o Inter a cada jogo. A nós cabe uma outra avaliação. Nós estamos em início de temporada, nós estamos tentando remontar o nosso time. O que não faz futebol da noite para o dia, nós temos cinco jogos nessa temporada, começamos o Campeonato Gaúcho com dificuldades, mas, por outro lado, temos 100% de aproveitamento na primeira liga. É ter paciência, é ter convicção, é procurar aprimorar e qualificar o grupo, é dar respaldo a todos os profissionais que, com continuidade, as coisas se encaixam. O jogo único é matar ou morrer. O empate favorece a equipe do Internacional e nós temos pouquíssimas informações sobre o Pinceda de Solimões. O que dá para projetar deste jogo perigoso por conta do regulamento? Existem algumas frases batidas no futebol, não tem jogo fácil, hoje não tem mais jogo no futebol. Nós estamos conversando com o Maurício Fulac, com o nosso analista, um dos melhores do Brasil, que ele mesmo tem muito poucas informações. Isso aumenta o risco, pode ser uma armadilha, mas eu tenho certeza que o Inter, pelo desempenho de seus atletas, pela qualidade de seus atletas, pelo apoio da torcida e pela sua grandeza, hoje tem tudo para superar todas essas dificuldades. Obrigado, bom jogo, presidente. Bom trabalho para vocês. Aê, valeu. Bruno Ravazzoli conversando com o presidente do Internacional, Marcelo Medeiros. Eu, alguns dias, disse o seguinte, o Grêmio é o amplo favorito ao título do Campeonato Gaúcho. Quer dizer que ninguém mais precisa entrar em campo? Não. O Grêmio já é o campeão? Não. Mas o Grêmio é o favorito. O Inter, nesta noite, contra o Princesa de Solimões, é muito favorito a ganhar lá e passar para a próxima fase. Quer dizer que não precisa entrar em campo? Não. Só empatar, né? O favoritismo não é... Não está certo, não está escrito que... O Barcelona era favorito contra o Inter e deu o Inter. O Inter era favorito contra o Mazembe. O Inter era favorito contra o Mazembe e deu o Mazembe. O Zebra acontece agora. O Inter é favorito. Ou seja, favoritismo é separado, então. Não, mas para aí, a gente precisa opinar. Não, é só para dizer... Opinar o quê? Inter contra o Princesa de Solimões, quem tu acha que passa? Não, o favoritismo serve para tudo. Ok, então. O favoritismo serve para tudo, porque quando ele não se confirma, vira zebra. O favoritismo serve para ver o desempenho em relação ao favoritismo. Geralmente, se o desempenho tem o mínimo futebol contra um Princesa de Solimões, tu passa. Tu pode até ser favorito, vencer e não ter um bom desempenho. Então, por isso que o favoritismo gera no time uma responsabilidade da vitória. O Inter tem a responsabilidade nem do empate, da vitória. Se ele não confirma o favoritismo, aí se cobra do Internacional, não do Princesa de Solimões. Inclusive, Ribeiro, o presidente está fazendo duas coisas que tu condena, trazer o jogo fora e também pagando bicho extra no caso de eliminação do Internacional. O presidente nem viajou. O seu presidente ficou lá. Mas ele disse que tem bicho extra se eliminar o Internacional. Mas eu acho que o Princesa de Solimões tem que pagar um bicho extra. Se passar pelo Inter. Não tem que pagar o bicho da história. É, eu acho que o jogador que ganha 300 mil não tem que ganhar bicho extra. Ah, então é isso aí. É outra realidade. Claro, claro. O que o... Parabéns, Daniel. O que o Princesa... Parabéns, Daniel. Obrigado, velho. Eu procuro ser brilhante, que acontece quase sempre. O Princesa de Solimões, com a venda do jogo, já tem a folha até abril. Então, aquele dinheiro vai estar guardado ali que já tem para pagar os jogadores até o... É por isso que eu não consigo condenar o Princesa de Solimões e levar o jogo para Cascavel, Daniel. Também não consigo. Outra realidade. Está na CBF, então... Está jogando a Copa do Brasil. Pois é, está na CBF, então, dizer, ó, vocês não vão disputar, não tem condições. É o que devia acontecer. É o que devia acontecer. Agora, o presidente do Princesa está na situação dele. Vou fazer o quê? Não tem dinheiro? Eu só acho o seguinte, ó. Não tinha que ter venda de mande-campo nenhum. Tá? Mas tu tem que pegar e escolher o meio termo. Está cheio de estádio no Brasil aí que está em ruínas, estádio de Copa do Mundo? Faz o meio termo. Tu define onde é que vai ser o jogo. Agora tem uma... Olha, o jogo vai ser em Brasília. Pá, bota ali. Senão, aí não é brincadeira, né? Só para não perder o que o presidente Marcelo Medeiros falou ali, que eu acho que não serve para análise. É... Ah, estamos com 100% na primeira liga e mal no gauchão e agora vamos para a Copa do Brasil. O importante é o desempenho do Inter como geral em todas as competições. Desempenho e não apenas resultado. É isso que é importante na formação do time. Mas eu, sinceramente, claro que os números do Inter preocupam, né? Não, a campanha do gauchão, ela é vexatória até aqui. É vexatória, mas a dificuldade que o Internacional tem, eu considero normal. Eu considero normal para um clube que teve um choque da sua realidade como Internacional, com alguns jogadores que, na verdade, deveriam sair e que a direção não conseguiu negociar, com o jogador que está chegando agora, porque o Internacional está em formação e vai continuar sendo. E a gente vai... Aí tu contrata o, Caco, só para encerrar. E aí tem a questão do BID, que leva dias e ou falta um documento, falta isso, falta aquilo. É verdade. Não, a gente vai continuar criticando e fazendo críticas em relação àquilo que a gente vê no Internacional, mas, para reforçar isso, mas não vale essa vaia do torcedor, essa implicância com o Internacional. Esse Internacional de 2017 é outro, não é aquele da Série B que caiu para a Série B, é outro. A partir de agora, é a reconstrução de um time, com um novo treinador. O torcedor tem que ter paciência, qualquer coisinha já está vaiando. E esse é o problema do clube grande. O Inter precisa ganhar confiança junto do seu torcedor. Hoje o jogo é fora, com uma torcida, olha a diferença. O que é emblemático nesse aspecto? Foi a Cascavel, Paulão é aplaudido pelo torcedor. É diferente, é outro ambiente. Já muda o cenário. Mas assim, eu estou abusando um pouquinho, porque é bom quando o Ribeiro está em silêncio, a gente pode falar mais. O torcedor, ele não consegue separar a grandeza do clube para o time. E o torcedor tem que ter a consciência que o Inter hoje não tem um time digno da sua grandeza. E, claro, você vai acompanhar pela Rádio Bandeirantes. A jornada esportiva começa às 8 horas com o jogo aberto, depois a bola rola a partir das 9h15. Você acompanha 94,9 no FM, também no AM 640, e pode também acompanhar pela internet, na Rádio Bandeirantes, no mundo inteiro. Pode acompanhar Inter e Princesa do Solimões, a estreia do Internacional na Copa do Brasil. Mas, atenção, recado é do Ribeiro Neto. Sabe aquele programão clássico de domingo, né? Chamar a galera para ver o novo episódio da série, né? Tem umas muito famosas e pedir aquela pizza. Imagina se a sua internet trava. Ah! Não rola, né? Então, para não ter erro, mude logo para Vivo Fibra, a banda larga que tem ultra velocidade, com mais estabilidade, mais qualidade. Olha que oferta imperdível! Banda larga de 50 mega por apenas R$ 89,99 por mês no Combo Ilimitado. Vivo Fibra é assim. Banda larga de verdade para a família inteira e os amigos usarem ao mesmo tempo e ainda tem Wi-Fi grátis. Consulte as condições. Ligue agora. Atenção! 103,15. Eu disse 103,15. Eu disse 103,15. 89,99. 50 mega aproveite! Felipe. Beleza, Ribeiro Neto, vamos para mais um break e já voltamos com mais Donos da Bola. Oi, gente. Sabia que nós vamos poder terminar o ensino médio já capacitados para trabalhar? Sim. O MEC acaba de lançar o Médio Tech, que vai criar 82 mil vagas em cursos técnicos para alunos da rede pública de ensino. E os esforços não param por aí. A previsão em 2017 para as universidades é de mais de 7 bilhões de reais, assegurando a manutenção dos serviços. E neste ano, já está garantido um investimento de 139 bilhões na educação, reforçando o compromisso do governo com o ensino. Melhorar a educação, esse é o caminho. Ministério da Educação, governo federal. Serginho Bilt, referência em Salão de Beleza em Porto Alegre. Agora em novo endereço. Salão Hair Club Marta Lúcia no Hotel Embaixador, Rua Jerônimo Coelho, 354. Marque o seu horário com a beleza. Telefone Vem aí o Festival do AP Tenda. A tenda preparou o mês inteiro de ofertas para você. Ligue 4003 2740. São apartamentos do programa Minha Casa Minha Vida a partir de 120 mil reais. Entrada facilitada em até 60 vezes. E a documentação fica por nossa conta. Não compre apartamentos sem consultar a tenda. 4003 2740. A entrega é 100% garantida. E se você tem FGTS, pode usar como parte do pagamento. Em 2017, você sai do aluguel. Qual é o seu esporte? É encontrar os amigos, voltar do trabalho, tomar muita água, esvaziar a mente, vestir um roupão, ganhar tempo, dar um passeio, acertar em cheio, viver sem estresse, conhecer a cidade, cuidar da saúde, pensar na vida, se esforçar, respirar fundo, começar de novo. O Guinness Sports. Tudo pra tudo quanto é esporte. Os donos da bola. Oferecimento Carrefour. Faz na sua, faz Carrefour. Precisando de dinheiro extra? Façam consignado no Banco e Sul. Reta final do nosso Donos da Bola desta quarta-feira, com o Central Band do Esporte, João Batista Filho, vem de Portugal, substituto do Douglas, João? Na realidade, pode vir. Eu acho que essa é a melhor frase. Até não gosto de usar pode, mas eu vou explicar o porquê. Acontece que Bruno César, 28 anos, jogador do esporte de Portugal, foi um dos atletas oferecidos ao Grêmio. O Grêmio não trata ele como um plano A. O Bruno César é uma espécie de plano B. Neste momento, a direção gremista garante que está negociando com outro meia. Mas se der errado esta negociação com este meia que está negociando, o Bruno César, que está no esporte, surgiu no Santo André, passou pelo Corinthians, pelo Benfica, pela Arábia, pelo mundo árabe, na realidade, pelo Palmeiras, e agora está no esporte, em 28 anos, e que já jogou na base do Grêmio, é o cara a ser procurado. O Grêmio já tem todos os dados, o jogador já sabe disso, inclusive em contatos com o seu empresário. Mas, repito, tem um plano A. O Bruno César seria o plano B. Esse jogador aí se aproxima do Douglas. É um meia, central, foi bem no Corinthians, foi mal no Palmeiras. Se não me engano, na última rodada, o Campeonato Português veio fora de forma. Veio dois brusos. Dois brusos. É verdade. E no último jogo do esporte, pelo Campeonato Português, o esporte venceu por 3 a 2, e ele marcou um gol, só que foi contra. Opa. Eu não vi até o gol. Eu tenho uma pergunta para o João, que é a seguinte, às vezes o clube volta à carga de um determinado jogador. O Macnelli Torres, o Grêmio não poderia, de repente, estar tratando com esse jogador? É, não é, te confesso, Daniel, que não é um nome que eu acabei ouvindo. Eu ouvi, por exemplo, o nome do Thiago Mota, que é um volante que joga hoje no PSG, até ontem não esteve no atropelamento que o PSG fez no Barcelona, mas é um jogador que eu li até uma entrevista, aliás, tentei, né, ler em francês, uma entrevista do empresário dele, dizendo que ele, de fato, vai sair agora no meio do ano do PSG e vai tocar sua vida em outro clube. O Thiago Mota chegou a ser especulado como um volante, mas ninguém da direção confirma essa negociação, é bom deixar claro, apenas uma situação que já foi trabalhada e que eu tenho esse nome e estou tentando buscar ver se procede. Agora, esse o Macnelli Torres eu, de fato, nunca vi. É, o Thiago Mota já é banco agora, né? Jogou ontem Rabiou, Matuidi e Verrátio. Aliás, o Thiago Mota está fora. Jogaram demais os três ontem. Impressionante. Varei. Tem mais informação aí, João? Ah, tem uma informação aqui há pouco. O STJD confirmou o julgamento que a gente falava pela manhã, confirmou que a pena pela invasão de campo, invasão com duas aspas, né, porque é o que o STJD está dizendo. O Grêmio apresentou as credenciais da Carol Portaluppi no jogo final, apresentou que ela estava credenciada para entrar no gramado, como todos os outros jogadores, mas 50 mil reais a multa foi mantida. Bom, pelo menos não tem perda de mando de campo. Tem o julgamento do Inter de Veranópolis, não tem? Tem, é. Não é hoje esse julgamento? Eu confesso que eu não sei a data. É, parece que é hoje esse julgamento do Inter de Veranópolis. Onde é que vai esse dinheiro? Da briga em Veranópolis. Vamos lá, João, mais uma. Só uma última aqui para a gente comparar. Lembram daquela confusão do Eraso com o Kahneman? Que o Eraso acabou batendo no Kahneman, os dois estavam ali. Já no final, quando acabou a partida, o Eraso tinha pego quatro jogos. O STJD botou só em dois os jogos que já foram com três. Está certo. Voltamos amanhã com mais Donos da Bola. Um abraço a todos. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí